Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Se você já é de casa, vamos para mais um vídeo? O nosso vídeo de hoje, ele tem um tema bem diferente do que a gente já tem aqui no canal. Em junho, eu li um livro que se chama Que Tipo de Esposa Eu Sou? Esse livro. Tem resenha desse livro aqui no canal, vou deixar aqui em cima. Eu e você vamos conversar sobre o capítulo 6 desse livro. E o nome do capítulo é Como É Fazer Amor Comigo. Esse vídeo é especial para você, amiga, que é casada. Então, você mocinha que chegou aqui no canal, pula esse vídeo, assiste os vlogs, que esse aqui é para as casadas. Vamos lá? Eu vou fazer um pequeno resumo desse capítulo e, se for preciso, eu vou ler alguma coisa aqui. E também estou com a minha bíblia aberta, aqui preparada para a gente conversar dentro da bíblia também sobre esse assunto. Então, vamos lá conversar sobre esse capítulo que é tão importante para nós mulheres. Que é tão especial para nós esposas. Faço essa pergunta para você nesse momento. Como é fazer amor comigo? Será que é algo alegre, excitante, que dá prazer ou é algo que é como uma máquina? É deita, tira roupa, acontece o ato sexual, vamos dormir cada um para o seu lado? Como tem sido fazer amor? Nós, muitas vezes, colocamos muitos tabus diante disso. Esse livro é uma boa opção para você que tem dúvidas, para você que não sabe por onde começar, para você que não sabe como ser uma boa esposa, para você que nunca se perguntou que tipo de esposa eu sou. O sexo, ele é algo que é especial, não é algo impuro, não é algo que é pecaminoso diante de Deus. Pelo contrário, o sexo ele é abençoado por Deus. Para nós que somos casadas, o Senhor abençoa. Ele quer que nós estejamos cada vez mais unidos com o nosso marido, com o nosso esposo. E nesse capítulo, nós vamos encontrar várias chaves para abrir várias portas, que muitas vezes estão fechadas. Esse capítulo, ele nos fala sobre três ladrões da intimidade. O primeiro ladrão é o diabo. Ele diz assim, muitas vezes, se você já teve uma relação sexual e não deu certo, antes do casamento. Ele te diz assim, nada mais vai dar certo. Nunca mais você vai conseguir ter prazer. Você vai sempre lembrar daquilo que te fez sofrer. Se você foi abusada, você nunca mais vai esquecer daquele abuso. Mas isso é mentira do inimigo. O Senhor, ele pode te libertar. Ele pode alegrar o teu coração. E te dar, sim, amor e alegria em fazer sexo com teu esposo. O outro ladrão da intimidade que esse livro fala, é a mídia. Porque ela mostra o sexo imundo, o sexo impuro de pessoas que se encontram no dia, se deitam no mesmo dia, fazem a relação sexual como se fosse algo comprado, um objeto. Muitas vezes as revistas, as novelas, os filmes mostram um sexo que é totalmente diferente daquilo que o Senhor quer pra mim e pra você. O terceiro ladrão da intimidade é a igreja. Os antepassados. Infelizmente, nós temos aprendido que o sexo é algo pecaminoso. Que a mulher não deve pensar em sexo. Que as crianças não podem ouvir sobre o sexo. Que os filhos não podem saber o que os pais fazem no quarto. Como é que os nossos filhos vão querer casar e ser felizes se eles não sabem que nós somos felizes? Nossos filhos precisam entender que nós, como casados, marido e mulher, temos nossos momentos de intimidade. E somos felizes por isso. Deus, ele abençoa o nosso ato sexual. Deus abençoa quando você se encontra com o seu marido. Quando você ama o seu marido. Quando ele lhe ama. Deus, ele está no meio. O Espírito Santo, ele se alegra. Ele está abençoando. Ele criou Adão e Eva. E ele uniu aquele casal. Ele planejou o nosso corpo, homem e mulher, perfeitamente. Pra que nós nos tornássemos uma só carne. E esse capítulo fala também sobre um presente. Um presente especial. Que o Senhor nos oferece. O presente é a paixão sexual. No capítulo 7, nós podemos encontrar um pai. Instruindo o filho. E suplicando que ele ame a sua esposa. Que ele cuide da sua amada, da sua mocidade. Nós podemos ver aqui. Beba das águas da sua cisterna. Das águas que brotam no seu próprio poço. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a sua esposa da sua juventude. Gazela amorosa. Costa graciosa. Que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer. E sempre o embriaguem os carinhos dela. E sim, está na Bíblia. Provérbios 7. Deus, ele nos leva a ter uma relação sexual prazerosa. Sim, você pode ser amada do seu esposo. Você pode se dar a ele. Você pode ser amada dele. E ele pode cuidar de você. Porque você é dele. Quando nós casamos, nós entregamos o nosso corpo ao nosso esposo. E ele entrega o corpo dele pra nós. Então, por que não? Ter uma relação de prazer e de amor. O que você pode ver nesse versículo? Eu vejo prazer. Eu vejo deleite. Eu vejo diversão. Eu vejo liberdade. Entrega. Excitação. Êxtase. O que essas palavras dizem à minha esposa? Devo ser uma fonte contínua. A jorrar prazer para o meu esposo. Devo ser uma gaziela amorosa. Uma corça graciosa. Tão terna. Tão suave. Que meu marido queira estender a mão. E tocar. A acariciar. E abraçar. E a mais. A palavra de Deus. Incentivo meu marido e o seu. Deixar que o seu e sua esposa sempre o satisfaçam. Ser cativado. Excitado. E inebriado. Sempre com o amor sexual que sua esposa demonstra. A próxima passagem que o livro cita sobre o prazer sexual entre marido e mulher. É lá em Cantares. Eu separei aqui na Bíblia. Eu vou ler a partir do 3. Seus seios são como dois filhotes de coça. Gêmeos de uma gazela. Seu pescoço é como uma torre de marfim. Seus olhos são como os açudes de Hebron. Junto com sua cabeça eleva-se como um monte carmelo. Seus cabelos soltos têm reflexo de púrpura. O rei caiu prisioneiro das suas ondas. Como você é linda. Como você me agrada. Oh, o amor e suas delícias. Seu porte é como o de uma palmeira. E os seus seios como cachos de uva. Eu disse, subirei a palmeira e me apostarei dos seus frutos. Sejam os seus seios como os cachos da videira. O aroma da sua respiração como maçãs. E a sua boca como o melhor vinho. O que esse versículo está nos falando? Ele está contando o que o amado fala da sua amada. A Bíblia nos leva a ter uma relação sexual prazerosa. Sim! Você é mulher cristã. Você é mulher de Deus. Você pode. Você merece. Você deve ter uma relação prazerosa. Se há algo que está te impedindo de chegar a essa relação prazerosa. O Senhor, Ele pode te ajudar. Você pode orar. Você pode conversar com o Senhor. Conversar com alguém mais próximo a você. Você tem alguma dúvida. Algum medo. Algum trauma do passado. O Senhor, Ele pode te curar. Porque Ele tem prazer em nos ver felizes. Ele tem prazer em nos ver desfrutando do melhor do nosso marido. Quando o nosso marido se aproxima de nós, Ele quer de nós o melhor. Não é uma relação sexual obrigada. Ah, porque o meu corpo é do meu marido. Não é obrigada. É um prazer. É uma alegria. É dar-se de presente. Esse capítulo fala de você se dar de presente. Conta vários exemplos de mulheres que se deram de presente. Uma ficou sem roupa, amarrou um laço vermelho e esperou o seu esposo chegar. Quando ele chegou, ela disse, eu sou o seu presente. Eu me entrego hoje pra você, como eu nunca me entreguei. Porque ela havia sido abusada quando criança e tinha traumas. Mas o Senhor a curou e a ensinou que era um presente ser do seu marido. E aquele homem ficou ali alegre, gracioso, pelo que o Senhor tinha feito na relação dos dois. Também outro exemplo de um casal que o esposo já era militar. Então, eles fizeram um calendário e eles sabiam o dia que ele chegaria e o dia que ele voltaria. E eles sempre marcavam naquele calendário o dia do seu encontro. Sim, eles preparavam os filhos, levavam pra casa de alguém, pra um amigo, pra um parente. E aquele momento era dos dois. Muitas vezes não dava certo. E uma certa tarde, os filhos estavam assistindo TV na sala. O outro filho dormiu no quarto. E ele abraçou a sua amada e disse, agora vai dar certo. E ali eles se amaram. E aquele momento, mesmo que rápido, foi um momento planejado. Mas foi sim prazeroso pro casal. Nós precisamos fazer momentos prazerosos. Nós precisamos pensar, imaginar, criar expectativa do nosso marido. Ah, ele vai chegar à noite. Olha, a noite vai dar certo. Manda mensagem pelo WhatsApp. Olha, a gente se encontra à noite. Hoje não deu certo, mas amanhã vai dar. Ah, faça o ambiente ser favorável. Procure o seu esposo. Ah, mas ele é muito grosseiro. Ele não gosta de abraço. Ore e abrace ele. Ah, mas eu tenho traumas. Eu sofri. Eu não sei o que fazer. Deus, ele pode te curar de qualquer trauma que você tenha. O Senhor, ele tem o poder de transformar essa relação em algo alegre. Em algo prazeroso. Reparei alguns trechinhos e vou ler junto com você. Não há problema em fazer brincadeira de sedução o dia inteiro sobre o que acontecerá mais tarde. Nem em rir, tomar um banho juntos, pular na cama ou no chão e sentir prazer. Prazer e mais prazer. Não há problema em agarrar seu esposo depois que ele voltar de uma viagem e amar um ao outro rapidamente, dizendo tem mais hoje à noite, depois que as crianças dormirem. Não há problema em confortar seu esposo quando ele estiver estressado ou deprimido, dando-lhe o seu amor físico. Cada vez juntos é única. Um exemplo de uma senhora que fala sobre como é a sua relação sexual com o seu marido. Toda vez é igual. Ele me toca por cinco minutos, sempre do mesmo jeito. Eu toco rapidamente, ele penetra, move-se pra dentro e pra fora e acabou. Não é de espantar que eu não gosto de sexo. Que horrível. Também me senti entediada. O relacionamento sexual pode ser brincalhão e divertido, mas também intenso, com lágrimas de grande satisfação e emoção. E o mais incrível, pode gerar filhos e proporcionar união profunda ou imenso prazer físico. Pode dar conforto, relaxar a atenção. O sexo é um presente de Deus para o seu povo. Aproveite esse presente. Use-o com sabedoria e liberdade e com frequência. Temos aqui no final já desse capítulo, uma oração desafiadora. Eu te convido agora a fazer essa oração. Se você sentir de Deus, de fazê-la. Senhor, eu preciso de ti. Por favor, mostra-me como adotar perspectiva da tua palavra. Dá-me coragem e força pelo teu espírito para dar os passos difíceis. Anseio por dar ao meu marido o presente do meu corpo, livremente, sem reservas. Dar por completo e nunca tomar de volta. Por favor, mostra-me de forma prática como fazer isso. Quero poder responder a pergunta desafiadora. Como é fazer amor comigo? Dessa forma. É divertido, cheio de prazer e proporciona intimidade profunda à nossa união. Amém. Eu creio que o Senhor falou contigo através desse vídeo. Com certeza, esse vídeo foi pra você. Em especial pra você. Muitas vezes nós temos dúvidas, dificuldades e não temos com quem compartilhar. Esse tema, ele não é novidade pra mim. É algo que eu vivencio. Eu estou falando aquilo que eu vivo. Já ouvi muitas coisas sobre o sexo, que é pecaminoso, que o homem não pode olhar pra mulher, que não deve ser de qualquer jeito, deve orar antes. Mas eu quero te dizer que se tu tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, ele já está contigo em todos os momentos. Não precisa ser uma cerimônia antes que você faça amor com o seu esposo. Não precisa haver um ensaio. Não. Vocês são um do outro. Vocês se amam. Deus abençoa essa união. E vocês têm livre acesso. Um ao outro. Não impeça que seu esposo lhe toque. E não se dê pra ele com obrigação. Ah, se você me der isso, eu lhe dou isso. Ah, se você não me der, não tem hoje. Não faça isso. Você é dele e ele é seu. Vocês devem se cuidar, amar um ao outro, como Cristo ama e cuida da igreja. Pense sempre nisso. Como Cristo cuida da igreja. Vocês devem cuidar um do outro. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, eu vou deixar o e-mail aqui embaixo. Você pode mandar o seu e-mail. Eu vou responder com muito carinho, com muita atenção. Vou orar antes de responder o seu e-mail, com certeza. Que tenha lhe ajudado, que tenha tirado alguma dúvida. Que você tenha gostado. Que não tenha sido as minhas palavras. Mas que o Senhor tenha falado contigo através desse vídeo. Eu encerro esse vídeo com a alegria de sempre. E de estar com você. A minha oração é que o Senhor te abençoe. Que Ele abençoe a tua família. Com muita alegria. A paz do Senhor. Que Deus te abençoe. Abençoe a tua casa. E até o nosso próximo vídeo. Música Legenda Adriana Zanotto